Hoje é dia dos avós, né? Isso não passou. 26 de julho. Primeiro, parabéns pra minha mãe, que é uma avó, pleninha, está com três anos e era o sonho da minha mãe ser avó. E quero, porque ficou muito claro no meu coração, os meus avós. Primeiro, as minhas avós e eu quero falar um pouco sobre elas, porque pode falar com você. Eu tive duas avós, vó Tereza e vó Nézia. Eu sempre estou aqui falando da vó Nézia, com quem eu tive maior afinidade. Mas, Deus me fez lembrar da vó Tereza. Primeiro, eu acho maravilhoso esse nome. Eu acho Tereza um nome fantástico, lindo, lindo, lindo. Tem um filme que eu gosto muito, que tem uma Tereza. Que é um filme com Sylvester Stallone, que ele tem uma filha, que ela quer casar a todo custo. Mas, na verdade, não é que ela quer casar a todo custo. Na verdade, ela quer se emancipar. Daí, ela começa a criar várias mentiras pra poder sair de casa. E, nisso, tem uma outra moça que mente que é filha do Sylvester Stallone, porque ele é um milionário. Porque ela tem vergonha de contar pro namorado dela, que ela é pobre, na verdade, que ela não vem... Não é filha de nenhum homem rico. A gente pode aprender com diversos tipos de pessoas, né? Por exemplo, o que que me veio à cabeça da vó Tereza? De que maneira eu senti o amor dela? Porque eu nunca tive um diálogo com ela. Mas, eu senti o amor dela, é o que eu sempre me recordo, através da comida dela. Toda vez que a gente chegava lá, ela servia alguma coisa de comer. E eu sentia o amor daquela comida. Eu senti o amor dela fazendo as coisas. Muitas pessoas não vão conseguir dizer eu te amo. Não vão conseguir sentar ao seu lado, segurar nas suas mãos e conversar com você. Elas vão ter outras maneiras de dizer eu te amo. Entende? Mas, isso não quer dizer que isso não pode mudar. Uma hora isso pode mudar. Pode ser que essa pessoa consiga sentar do teu lado, segurar em suas mãos, conversar com você. Parar de pensar tanto, de cobrar tanto, descobrar tanto e... Uau! Apenas estar com você. Entende? E, avó Nésio? Esse era o ponto chave da avó Nésio. E esse era o ponto chave com meu pai também, né? Ah, meu pai é avô hoje. Já é falecido, mas é avô. E feliz dia dos avós pra ele também. Com a avó Nésio, eu senti o amor dela pelo olhar. O jeito que ela olhava, a presença dela só assim já... Uau! E era uma coisa de acolhimento. Algo totalmente espiritual que eu não sei explicar. E Deus me falou agora que eu falei pra ele, Deus, mas ela já faleceu. Eu quis dizer que eu perdi ela. Eu perdi meu grande tesouro, entende? E Deus me falou, não, ela é sua. Como assim ela é minha? Eu nem sei explicar direito, gente. Eu só sei que... Uma coisa que é seu, você não perde. Entende? Então, assim, nunca estará perdido. Mesmo que a pessoa já faleceu. Nunca estará perdido aquilo que você teve com aquela pessoa. Entendeu? Aquele... Ou você nem perdeu. Nem... A pessoa não morreu. A pessoa tá viva, mas vocês estão distantes e também não se perdeu. Sabe? Ainda é seu isso. Ainda é seu isso. Isso que você teve. Isso que você teve, esses momentos, esse diálogo, esse relacionamento, essa proximidade. Nada está perdido. Entende? Mas não é algo de posse. É uma ligação boa. Sabe? De amor. Mesmo que tenha azedado. Ai, azedou o negócio. Não importa. Aquilo de bom, não se perdeu. Entende? Então, ore sobre isso. Sabe? Porque muitas pessoas já me disseram, eu te amo. Muitas pessoas já disseram, eu te amo pra você. Mas, eu sempre falo do amor incondicional. Que é uma coisa, que é uma presença que te faz bem. Né? Que eu acabei de falar sobre o dia do escritor. Eu fiz a diferença entre máquina e vida. Entende? E com a avó Nésia, primeiro, eu quero deixar claro que eu nunca me senti pressionada pela avó Tereza. Não. Eu sempre senti o acolhimento dela. Só que com a avó Nésia, eu já tive diálogo. Então, assim, era uma pessoa mais aberta. Entende? E daí tem a parte cultural também. Eu não sei. Mas, é... Muitas pessoas, você tem que entender que elas se fecham pra se proteger. Entende? Não vão querer dialogar pra se proteger. Não é, muitas vezes. Porque, ai... É uma coisa que não se abriu, entende? E você não pode pressionar. Algumas pessoas vão demonstrar que te amam dando presentes. Outras vão demonstrar que te amam fazendo um bolo. Outras ligando pra você. Mandando mensagem. Ou vindo na sua casa, através de visita. Cada um tem o seu jeito, entendeu? Você só não pode pressionar. Você só não pode pressionar. Entendeu? Mas, com a avó Nésia... E com o meu pai, né? Mas, já que eu tô falando de avós... A minha avó Nésia, ela não tinha uma pressão de querer me transformar nela. Ah, eu quero que você seja uma cópia minha, sabe? Vou pegar o seu nariz e quero que seja igual o meu. Quero que você fale igual a mim. Quero que você ande igual a mim. Que você tenha todos os trejeitos, os jeitos e aquilo que eu acho correto. Quero que você pense assim também e... Sufoca. Sufocante, sabe? Você mata a flor. Você mata a pessoa. E, muitas vezes, era assim que eu me sentia, sabe? Até porque eu não falava quando era criança. Eu não abria a boca. Eu fui começar a falar. Tipo, ter diálogo com as pessoas, ter iniciativa. Depois que eu voltei do Japão... Em 2009, eu tinha 28 anos. Porque sempre me senti sufocada pelo mundo e pelas pessoas. Pelas formas. E... E aí, eu tenho que lembrar dos meus avós também, né? Dos meus dois avós. Dos meus avós. Que é... O vô Antônio. E o meu vô Xingu. Primeiro. O vô Xingu. Cara, eu tenho... Eu tenho uma coisa muito... Uma forte ligação com ele. Só de falar já me emociona. A última lembrança que eu tenho dele, eu tinha 4 anos. Eu não convivi com ele. A última lembrança... E as... As únicas lembranças que eu tenho dele, ele já doente. Numa cadeira, tomando soro. Não sei. E eu correndo pra lá e pra cá, brincando. Porque as vezes eu parava e ficava olhando pra ele. Os filhos dele, os meus tios, meu pai, em volta dele, assim. Mas eu tenho uma ligação com ele que... Com a história dele, com tudo. Que eu não sei. Que é algo até espiritual, assim. Muito... Mas muito bom mesmo, sabe? E daí tem o vô Antônio. Aí eu tive bastante convivência. Sabe? Eu não vou dizer diálogo, mas... Ele estava por ali. Ele conversava. Ele ria. Ele era alegre. Ele cantava. Eu não tinha, assim, tanta conexão com o meu vô, assim. Sabe? Com o vô Antônio. Mas o que eu gostava era da alegria dele. Mas, assim, não tinha muita ligação em relação a ele. A história dele. Mas amava ele, sabe? E... Bom, a diferença... O vô Xingu... Eu sou apaixonada com a história dele. E... Como que eu me sinto amada por ele? Através da postura e da história dele. Por que da postura? Uma das coisas... Ele veio pra cá, pro Brasil. Eu acho que com 12, 13 anos. Ele era bem novinho. Ele nasceu no Japão. E aí surgiu uma pessoa, eu acho que um parente, precisando de dinheiro. Ele pegou. Ele já tinha guardado o dinheiro. E o sonho dele era voltar pra casa. Ele queria voltar pra Okinawa. Ele não queria ficar aqui. E ele emprestou todo o dinheiro. E a pessoa nunca mais devolveu. Ele sempre chorava. Minha mãe sempre dizia que ele ficava ouvindo as músicas de Okinawa e chorava muito. Ele era muito triste. Sabe? Então, isso me convolve muito. Quando eu passei no Japão, em Okinawa, na ilha. Procura aí sobre a ilha de Okinawa. É lindíssima. Eu chorei. Nós choramos andando de ônibus, passeando, fazendo tour por Okinawa. Lembrei do meu querido avô. Eu tive pouco tempo com ele, mas a história dele me impacta muito. Como é que eu me senti amada pelo vô Antônio? Através da alegria dele. Porque... Ai, é difícil falar sobre isso. Isso... Essa situação casa muito com uma pergunta que Deus me fez outro dia. Assim, um pensamento que ele me disse, ó. Só o pai dos outros que não presta. Só a mãe dos outros que não presta. Só a mulher, o marido dos outros que não presta. Só o filho dos outros que não presta. Mas o seu... Isso é maravilhoso, né? Você tem orgulho. Então... É muito da gente... Amar uma pessoa, mas não fechar os olhos para os defeitos dessa pessoa. Para as maldades, entende? Que pode te doer muito. Mas o que a gente está aqui é para ajudar. Não para afundar a pessoa no inferno e no pecado. Muita gente é muito bom dentro de casa. Ai, que pai maravilhoso. Que herói. Que mãe maravilhosa. Que heroína. Mas quando está aí fora, só está derrubando os outros. Que nem um taco. Estou vendo agora um taco. Tá, 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 tá. Derrubando. Pisando. E vão levar para o inferno mesmo, entende? E Deus já falou muito claro hoje que satanista é aquele que faz isso. Aquele que se comporta como satanás. Como um demônio. Entende? O que isso tem a ver com o meu vô Antônio? Primeiro eu quero dizer o que eu acho mais lindo nele. E que me agradava. O fato dele conseguir se levantar. E ser uma nova pessoa. E ser uma pessoa melhor. Porque muitas vezes ele não foi uma boa pessoa, né? E eu preciso reconhecer isso. Principalmente por ter machucado a pessoa que eu mais amava. Que era a minha avó. Né? E a minha mãe teve uma infância assim muito difícil, né? Muito violenta. Por conta dos ataques do meu vô e outras coisas. Mas assim, vindas dele, né? E entre a minha avó e o meu vô. A minha mãe era muito ligada ao meu avô. Mesmo que ele tivesse sido tão violento, sabe? E uma coisa que eu nunca entendi. Mas não sei, sabe? Mas eu via que muitos problemas da minha mãe, de ficar nervosa, de ser nervosa, de ser instável. E isso trazia sofrimento pra mim e pra gente aqui em casa. Era de vinda de um pai violento, sabe? Só que, diferente da minha mãe, eu abria meus olhos pra isso. Pra dizer, puxa, eu amo meu avô. Mas as partes violentas dele, não. Essas eu não posso, sabe? Não posso amar isso. Mas amo o fato dele conseguir se levantar e ser uma pessoa melhor. Então, outro dia, Deus me falou assim. Olha só. Cuidado pra você não olhar as pessoas como vilão. Como mocinho. E agora ele tá me falando da mesma maneira como você acha lindo o fato do seu avô ter se tornado uma pessoa melhor com o passar do tempo, né? Ter conseguido se tornar uma pessoa com a qual podia conviver com os netos, com os filhos. E ser uma pessoa mais calma e melhor, não agressiva. Assim, você deve olhar pra todos. Entende? Hoje, eu vi um acidente de trânsito. E quando você vê um acidente, a primeira coisa você pode pensar, uau, que raiva dessa pessoa que provocou esse acidente, sabe? Que deixou vítimas, enfim. Mas, Deus me disse, naquele momento que eu vi a notícia, ora pela pessoa que causou o acidente. Eu falei, sério. Não é errado. Não é errado. Esse é o correto. Ora por essa pessoa. Eu falei, e a vítima? A vítima está bem. Já está amparada. Aquele que causou o acidente é que não está bem. Aquele que está violento é que não está bem. Sabe? Aquele que é manipulador, que é mentiroso, sabe? Está agredindo verbalmente alguém, ou maneira como seja. Sabe? Aquele que está cometendo mal. Esse é que não está bem. A vítima está bem. De qualquer forma, vai ser amparada. Então, esse é o nosso papel. Como outro dia eu disse para vocês, um sonho que eu tive. Sendo verdade ou sendo mentira. Alguma notícia que chegue até você. Ou você não sabe como aconteceu. E Deus me disse. E acidentes acontecem. Sabe? Mora pode ser um filho seu que provoca um acidente. Alguém que você ama. Então, assim. Que não seja. Que não seja para que você não aprenda. Sabe? Para que você não precise aprender sobre orar pelas pessoas que estão cometendo erros. Então, que não seja alguém que você ama. Então, assim. Olhem. Nosso papel é ajudar. E isso é seguir a Jesus. Então, eu acho lindo o fato do meu avô ter se tornado uma pessoa melhor. E sempre é tempo. Você pode amar uma pessoa. E ela não ter comportamentos bons. Então, não é só reconhecer o defeito na família do outro. Sabe? Reconhecer na nossa mesmo. E se alegrar quando alguém se levantar e tentar ajudar uma pessoa que está caída. E é para isso que a gente nasceu. Né? Eu espero que um dia você se torne avô. Se torne avó. Ah, eu vou contar só um detalhe tão curioso. Eu perdi a minha avó poucos dias antes. Acho que um mês antes de eu chegar de viagem para o Japão. E eu comecei a ter o desejo muito forte de ser avó. E eu me lembro de falar para uma amiga minha que o meu sonho era ser avó. E ela me disse, mas você não tem filhos. Primeiro você tem que ser mãe. Então, ah, eu não tinha pensado nisso. E porque assim, a maneira de eu ficar próxima da minha avó seria eu sendo avó agora. Entende? Então, se você sente falta da sua mãe, se você sente falta do seu pai, a maneira de você ficar próxima dessa pessoa é você sendo essa pessoa agora. Se a pessoa que você amava, sabe, gostava de fazer um churrasco aos domingos, é isso que você vai fazer agora. Se a pessoa que você amava, sabe, estou falando de coisas boas, gostava de fazer sopão, distribuir aos pobres, é isso que você vai fazer agora. Então, assim, relembrem, sabe, através de coisas boas. E que sempre fiquem as coisas boas. Os nossos inimigos têm coisas maravilhosas daqui, ó. A gente tem que enxergar isso. Eles têm grandes qualidades e devemos orar por eles. E eles devem orar por nós. Mas se não orarem, tudo bem, sabe? Que a gente ore por eles. É isso. É feliz dia dos avós. Até mais.